Muito bem, me chamo Vanderlei, o raizeiro se deixou A partir de agora, você vai conhecer a história da melhor banda de forró do Brasil A Saia Rodada, isso mesmo Eu preparei pra você uma história bacana aí, né? Começando de 1987 a 2018 E brevemente, estarei fazendo aí uma nova história da banda Em homenagem aí à banda De onde parou, na verdade, né? De 2018 aos dias atuais Quero aqui deixar um forte abraço pra meu querido Alexandre Neto, né? Não tem medo de esforço pra estar me ajudando Meu amigo aí, Marquinhos, se deixou também Temos aqui o Alexandre Farias, né? Carlos Alexandre Farias O Pablo Gugel, o Filemon, obrigado pelo carinho de todos vocês E também o Leandro Fernandes Forte abraço pra todos vocês, tá bom? E agora vamos conferir a história da banda aí Peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam em nosso canal Olha, gente, preparei essa história especialmente pra todos vocês que são fãs de verdade Vocês aí que são realmente raizeiros e raizeiras Presta atenção, essa história tá muito boa, tá bom? Passei oito dias pra fazer esta edição, esta gravação Enfim, foram muito trabalho, né? Espero que eu tenha ajudado vocês a conhecer aí a história dessa banda maravilhosa E espero também que eu tenha ajudado, na verdade, a banda também Não é isso? Deus abençoe, vem com a gente Entre os anos de 1987 a 1988 Na cidade de Caraúbas, no Rio Grande do Norte Existia uma banda chamada Roda de Samba Som Brasil Em 1990, mudou para o nome Grupo Show Estilo Depois mudou mais uma vez E passou a ser chamada Alphacet Segundo as informações, a banda era formada por amigos e familiares Os dois irmãos, Juninho e Eugênio, compraram a banda E investiram pesados e dando uma nova roupagem para a banda E mudaram de nome outra vez E dessa vez para Saia Rodada Entre os anos 2000 a 2001 No ano 2000, as músicas nordestinas passavam por uma grande evolução Principalmente o forró Juntamente nesse período, surgiu uma banda que logo mais iria revolucionar O cenário forrozeiro A banda Saia Rodada Os primeiros vocalistas da banda foram Raí, Pauliana e Luiz No mesmo ano, eles gravaram o seu primeiro CD Que tem com o título Problema Meu e Cara a Cara Não conseguimos pegar todas as fotos Mas pedimos carinhosamente que você assista o vídeo até o final E deixe o seu like para nos ajudar e o seu comentário Já no ano 2002, a banda Saia Rodada lançou seu segundo CD Que tinha na voz Raí e Pauliana Porém nessa época já começavam as primeiras mudanças E os destaques vão para as músicas Ana Maria e Flor de Avelã Em 2003, foi lançado seu terceiro CD E os sucessos são as músicas Melô da Corrinha, Libera o Ton e Não Foge da Raia Em 2004, a banda lança seu quarto CD E o destaque vai para a música Bichinha Cheia de Besteira Porém nesse meio período A banda passa por uma grande mudança Os cantores Alexandro e Pauliana saem do grupo Para entrar Andriele e Vânia Posteriormente, entre uma das melhores vocalistas que já passou pela banda A cantora Natália Galassans No ano de 2005, a banda com a nova formação Grava seu quinto CD Que fez um sucesso enorme com as músicas Amar Você É Tão Bom e Ponto Final Nessa época, a banda já estava conhecida em todo o cenário nordestino Porém a banda precisava mostrar para o público quem eram os vocalistas Foi quando a banda gravou seu primeiro DVD ao vivo no Recife DVD esse que foi o maior sucesso no Brasil A música de sucesso que virou o hino da banda foi a música Coelhinho Aquele ano foi de tremenda importância para a banda Onde eles ganharam até disco de ouro e platina Onde venderam mais de 100 mil DVDs e mais de 300 mil CDs Isso foi em 2005 Onde as coisas eram difíceis E que não tinha também as tecnologias que existem hoje Final de 2005, a banda criou o projeto Saia Elétrica Projeto esse onde uma banda de forró Se apresenta em cima de um trio elétrico O primeiro show a pôr isso em prática foi em Caruaru, no estado do Pernambuco No final daquele mesmo ano de 2005, Andriella e Vânia se desligam da banda No ano de 2006, a banda gravou seu sexto CD Onde o sucesso ficaram por conta das músicas Só pra você saber Filme de amor e promessa de amor Pra você perceber O quanto Eu gasto de você Te amo Filme de amor Tudo passou Eu te amei Foi o sonho de amor Tudo passou Eu acordei Aí não tem mais jeito Agora só pra você Hoje eu tenho medo do que eu sempre quis Só louco de paixão E você só brinca o amor Você só paga porque não me deu valor Nesse mesmo ano, o Maicon, conhecido como Doidinho de Mossoró Entrou na banda E logo depois a banda lançou seu segundo DVD Ao vivo no Recife Na casa de show Chevrolet Hall A segunda parte do DVD Saia Elétrica Foi gravada no Recife em Dó Projeto criado por Saia Rodada Que muitas bandas de forró depois aderiram Só pra lembrar As músicas do segundo DVD Foi do sexto CD Destacando as músicas Eterno Amor Você não vale nada Dança da minhoca E tô nem aí Posteriormente Maicon se desliga da banda Em 2007 Eles contratam mais dois vocalistas A Miriane E Frank Miranda Onde a banda grava seu terceiro DVD Com o álbum do seu sétimo CD E o destaque desse DVD Vai para Beber, Cair e Levantar O terceiro DVD tem 29 músicas Com imagens gravadas em Maceió João Pessoa Festa e Verão 2008 E no Carnaval de Salvador Mais precisamente no Bloco Pinel O DVD conta ainda Com participações mais que especiais De Xande Do Harmonia do Samba Geraldinho Lins Asa de Águia E Marcelo Marrone E logo após Frank deixa a banda E em 2008 Meiriane se desliga da banda também Réveillon 2008 para 2009 A saia rodada se apresentou Na Avenida Paulista Em São Paulo Para um público De mais de 2 milhões de pessoas Um grande feito naquela época No Carnaval 2009 Se tornou a primeira banda De forró estilizado A tocar no Galo da Madrugada No Recife E pela segunda vez Tocou no Carnaval De Salvador Em março de 2009 A banda também fez uma turnê Na Europa Passando por Paris Londres E Lisboa Ainda em meados de 2009 A banda gravou Seu oitavo CD Mais uma vez Continuou no sucesso Com as músicas Amor Transparente Quem Tira a Onda Sou Eu E Separação Nessa época A banda gravou Um DVD promocional Em Feira de Santana Na Bahia A banda ainda teve passagem Das cantoras Janaína Alves Joseane E do cantor Vene Show Já no ano de 2010 Maicon retorna Para a banda novamente E eles contratam Mais uma cantora Dessa vez É Line Team E gravou o quarto DVD Em Areia Branca No Rio Grande do Norte Contando com vários sucessos Em janeiro de 2011 Maicon deixa a banda Mais uma vez E no mês de fevereiro A Natália também precisa sair Para fazer uma cirurgia Nas cordas vocais Sendo substituída Por Luciana Alessa Nesse ano A banda passou Por mais uma grande mudança Natália deixa a banda Por definitivo Para se dedicar Sua carreira solo É Line Team Também deixa a banda Para ingressar Na banda de forró Forró do Ti Ficando na banda apenas Raí e Luciana Alessa Onde ela também precisou sair Para se dedicar A sua gravidez Em 2012 A vocalista Jaque Bevela Rios E Aline Reis Entram na banda Formando um trio novamente Dia 20 de abril de 2012 A banda gravou Seu mais novo DVD Com repertório Bastante diferente Dos anteriores Porém um mês antes Da gravação A cantora Jaque Anunciou a sua saída No mês de fevereiro de 2015 Aline Reis Deixa a banda também E fica só Raí Soares No vocal No mês de junho Daquele ano De 2015 Dezinha City Entra na banda Com parceria provisória Do Raí E logo depois A banda gravou Seu sétimo DVD Em Aracaju Em Aracaju Sergipe No ano de 2017 Visualizações no YouTube Também foi lançada A música Bebe Vem Me Procurar Que hoje consta também Com mais de 180 milhões De visualizações Na plataforma Vale ressaltar Que hoje A banda não se chama mais Saia Rodada E sim Raí Saia Rodada Uma das duplas Que mais fizeram Maior sucesso Na banda Foram Raí E Natália Galazanes Eu acredito nisso E você Deixa aí seu comentário E participe com a gente E obrigado por assistir E não esquece De se inscrever Em nosso canal Valeu Muito bem Está aí Você acabou de assistir A história Da melhor banda De forró do Brasil A Saia Rodada Tá bom Se você gostou Eu quero aqui Agradecer a cada um de vocês Que tem assistido E se você realmente gostou Deixe seu like Seu comentário Tá bom Nos ajude E em breve Traremos aqui Mais novidades Para vocês Isso aqui É uma homenagem Da TV Canhoba Para a banda Saia Rodada Forte abraço A todos Amigo Raí Obrigado Pela força de sempre Também Viu Tamo junto Valeu Raizinho